Eu vi a diferença que foi o parque aqui na Rocinha. E as comunidades, os locais que vão receber a obra do parque, com certeza vai ser uma virada de página para essas localidades. Melhorou a vida de muita gente. As pessoas que moravam em casas sem saneamento básico, conseguindo cidadania, né? Nós tínhamos antes uma passarela muito precária, uma passarela que ela vivia quebrando, os moradores tinham uma insegurança muito grande. E hoje nós temos não só uma passarela, como também temos um cartão postal. O parque representa a dignidade para as pessoas. É o governo investindo na melhoria da sua vida. Minha casa, minha vida, um grande exemplo disso. Assim como investimento em infraestrutura no nosso país. Minha filha hoje tem um quarto dela, né, Júlia? Hoje em dia a gente mora numa casa com dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Nossa, que sensação maravilhosa. Eu estou muito feliz, muito satisfeita com o lugar onde eu estou, porque eu me divirto muito. E eu acho que outros adolescentes e outras crianças também deveriam ter essa mesma oportunidade. Qualquer pessoa hoje que você for perguntar sobre a chegada do parque, o morador vai ficar muito feliz porque ele sabe que não só vem as melhorias, mas também como vem os novos empregos, né? Então ele vai gerar a economia no Brasil. O parque faz com que as pessoas tenham mais oportunidades, né? À medida que os investimentos acontecem, você consegue aproximar a população da oportunidade de trabalho. Isso é inegável. O parque agora é fundamental para a reindustrialização do Brasil. Então que o parque seja um gerador de renda, que o parque seja um gerador de trabalho e de ascensão social. O programa de aceleração do crescimento melhorou muito a vida das pessoas e a vida dos trabalhadores da enfermagem. As unidades de pronto-atendimento, que são as UPAs, trouxeram a democratização, a proximidade da urgência e emergência até as favelas, até as comunidades. Você chega hoje em dia, você consegue marcar o exame, você tem consulta médica, ou então os médicos vão na sua casa. Então mudou muito, muita coisa mesmo para melhor. Tem mais aquele negócio de vai para um hospital fora do local. Não tem isso. Porque dentro da comunidade tem tudo, entendeu? Médico, dentista, escola. Antes nós tínhamos a educação de excelência centrada nos grandes centros urbanos, nas capitais. A partir do parque, o que nós temos é uma expansão da educação de excelência para o interior, para as regiões periféricas. O parque, ele muda a história, ele muda a vida, ele muda a nação. O parque é algo que tinha que ser estudado pela NASA de tão bem que ele faz.